Sejam muito bem-vindos a mais um programa A Palavra de Deus na Minha Boca, Aleluia. Hoje temos o privilégio de mais uma vez aprender do Senhor, receber a Palavra que nos limpa, que nos guarda, Aleluia. Eu quero então pedir, vamos juntos, agradecer ao Senhor, vamos juntos, declarar que somente Ele é santo, só o Senhor é santo e mutável, mesmo ontem, hoje e eternamente, Aleluia. Quando você estiver, veja os seus olhos, quando você estiver, comece então a declarar, Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és santo, Aleluia. E nós, Senhor, ansiamos se oferecer algo de valor. Ante a Tua presença, levantamos nossas mãos e nos rendemos, Senhor, pois Tu és digno. Assim como os vinte e quatro anciãos, Senhor, eles lançaram as Suas corosas aos Teus pés, Senhor. Nós nos reunimos em uma só fé, lançamos nós também nossas corosas, Senhor, aos Teus pés. E declaramos que sou Tu és digno, Senhor. Aleluia. Sou Tu és digno, Senhor. Nenhum é mais digno que o Senhor. Aleluia. Aleluia. Queremos, Senhor, Te oferecer algo de valor. Santo, ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos, Senhor, ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos, Senhor, ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos, Senhor, ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Porque Ele é santo Ele é bendito Eu cordeiro assentado no trono Porque Ele é santo Ele é bendito Eu cordeiro assentado no trono Ansiando oferecer algo de valor Levantemos nossas mãos Ao Senhor Ele é santo Ele é bendito Eu cordeiro assentado no trono Porque Ele é santo Ele é bendito Eu cordeiro assentado Eu cordeiro assentado no trono Eu cordeiro assentado no trono Ele é santo 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 Ele é bendito Eu cordeiro assentado Eu cordeiro assentado No trono No trono Eu te pedi 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 nas nossas vidas na terra de que vivemos com a palavra de Deus nas nossas bocas sem muito mais demora te dando as boas-vindas quer pelo Facebook ou pelo Youtube vamos dar sequência à nossa mensagem começamos a ler hoje no livro de Salmos capítulo 24 se nos puder auxiliar na leitura em nome de Jesus do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma a vaidade nem jura enganosamente este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação esta é a geração daqueles que buscam daqueles que buscam a tua face ó Deus de Jacó Levantai-vos Levantai-vos o Senhor dos Exércitos o Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Selá Selá nem é uma expressão que se lê Selá é uau é um espanto no sentido de que nessas duas dois versículos nós lemos duas coisas que fizeram o autor do salmo ficar espantado e admirado sobre a verdade que ele estava a escrever diz aqui esta é a geração daqueles que buscam a tua face ó Deus de Jacó quem é o Deus de Jacó por que que ele disse Selá será que ele estava a focar na geração ou no Deus de Jacó esta é a geração daqueles que te buscam daqueles que buscam a tua face ó Deus de Jacó por que que Davi estava a olhar para a geração ou para o Deus de Jacó quem é o Deus de Jacó sabemos que a geração é aquela que lhe busca o que que aconteceu quando Jacó buscou o Senhor o que que aconteceu quando Jacó agarrou-se na palavra do seu Deus Isaías 43 Jacó eu criei mas a Israel eu formei quando ele se agarrou ao Deus de Jacó a geração que se agarra no Deus de Jacó é a geração em quem e sobre quem Deus formará o caráter a vida a natureza do seu filho e daí o espanto dele Selá não só de que Deus é apto para transformar-nos mas de que há uma geração que o Senhor está a levantar essa é a geração daqueles que buscam a tua face nós não somos dedicados na religião mas buscamos a face do Senhor até sermos formados até que Cristo seja formado em nós Paulo disse filhinhos pelos quais sinto de novo as dores de parte até que Cristo seja formado em vós a geração que se agarra no Acve a geração que se agarra nos fundamentos do Senhor depois ele fala sobre o Deus de Jacó no versículo 10 dizendo quem é este rei da glória o Senhor dos Exércitos ele é o rei da glória o Senhor dos Exércitos é o Sabaoth Jeová Sabaoth o rei da glória ele seria o rei dos Exércitos porque ele está a guerrear contra os seus inimigos ou existe um exército que crê nele um exército de homens que buscam a face dele porque ele disse se creres verás a minha glória esta é a geração daqueles que te buscam e no versículo 3 diz assim quem subirá o monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo é acerca de buscar a face do Senhor é acerca de nos agarrarmos ao Deus de Jacó da mesma maneira como Deus mudou a história de Jacó quando Jacó estava a ser enganado Labão durante 21 anos pensou que ele tinha tido sucesso enganando Jacó quem é Jacó aquele que tem a promessa ele é também conhecido como Deus de Abraão de Isaac e de Jacó o que se revelou a Abraão o que se revelou a Isaac e o que se revelou o que cumpriu sua promessa em Jacó essa promessa Deus fez a Abraão o Deus de Jacó é o Deus da aliança com Abraão e aqui Labão apoderando-se de um homem que tem a palavra de Deus beneficiando de um homem que tem a palavra de Deus beneficiando-se de um homem que tem o favor de Deus sobre ele e então diz assim quem subirá ao monte do Senhor é quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mão e puro do coração a palavra de Deus diz eu não tenho aqui o versículo mas a palavra de Deus diz que uma das características da graça de Deus é que os ímpios viriam agarrando-se atrás do que crê para lhe mostrar o caminho do Senhor e aqui nessa 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 texto eu não posso deixar de olhar para Labão a tentar agarrar-se no favor ou agarrar-se sobre aquele que tem o favor ele não tinha mas ele está agarrar-se sobre aquele que tem o favor mas ele está agarrar de uma forma injusta Labão enganou-lhe sete anos mais sete anos e depois mais sete anos e Deus na sua graça e no seu favor infinito o Deus da glória o Senhor dos exércitos aquele que não deixará de se revelar aquele que lhe busca quando é que nós buscamos o Senhor no versículo 3 quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo quando é que nós subimos quando é que nós buscamos o Senhor quando está tudo bem quando está tudo mal queridos irmãos o Senhor é contigo nessa noite eu venho só com uma palavra da parte do Senhor para te encorajar o Senhor vem por meio dessa pregação eu via o Senhor fazer caminho abrir caminho no campo de batalha e eu via Deus separar os seus dos seus inimigos eu via o Senhor livrar o povo da queda livrar o povo de pessoas como Labão que tentam se apoderar do favor da graça da herança que Deus colocou sobre ti e tentando te separar é necessário que a gente compreenda é necessário que a gente não diga só que crê no Senhor porque ele disse aquele que crê em mim por causa do meu nome por causa da fé dele em mim serás odiado por todos os povos então quando nós dizemos que cremos em Jesus e gostamos e amamos receber graça e o favor dispensada por ele temos que entender também que por causa dessa graça seremos perseguidos agora quem é que estará no monte do Senhor aquele que tem mãos limpas aquele que não se ofende que não se escandaliza no momento em que os ímpios tentam se apoderar daquilo que é tua herança daquilo que Deus daquilo que é a graça de Deus sobre ti eu quero falar sobre isso abrindo o versículo 1 e o versículo 2 de uma forma mais interessante vou pedir eu vou ler Salmos 24 e logo a seguir no livro de Jó capítulo 15 diz assim do Senhor é a terra e a sua plenitude do Senhor é a terra e a sua plenitude amém do Senhor é a terra e a sua plenitude nós podemos até dizer que não a terra pertence a esta pertence a aquele do Senhor é a terra livro de Jó capítulo 15 no versículo 17 em diante Jó 15 versículo 17 amém glória a Deus escuta-me mostrar-te-ei e o que vi te contarei o que os sábios anunciaram que o ouviram dos seus pais e o não ocultaram quem é o sábio? no livro de Salmos 24 ele diz quem subirá o monte do Senhor quem estará no seu lugar há uma pergunta ele está inquirindo quem é o sábio? ele disse uma coisa vos mostrarei não ocultarei o que os sábios nos contaram podemos ler o que os seus pais lhes instruíram e o não ocultaram ou seja o sábio foi instruído pelo seu pai ele não é sábio à toa a sabedoria fruto da instrução ninguém nasce sábio nascemos todos desviados de Deus e distantes por causa do pecado ninguém nasce sábio nascemos todos nós ímpios mas ele disse uma coisa vos anunciarei o que os sábios não ocultaram mas nos contaram que aprenderam com seus pais a bíblia diz que o princípio de sabedoria é o temor ao Senhor então ele está a dizer os que temem ao Senhor instruídos pelos seus pais eles não ocultaram antes nos contaram o que é que eles nos contaram veja o que é que diz veja qual é a herança do que teme ao Senhor aos quais somente se dera a terra glória a Deus do Senhor é a terra e a sua plenitude ao sábio ao instruído no Senhor somente lhe é dado a terra o homem sábio ele não precisava de mais nada quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança o espírito de sabedoria estava sobre ele para que ele governasse sobre a terra precisava de mais nada porque que Deus não deu Adão uma nave espacial para ir para Marte descobrir se tem vida ele só precisava de ter sabedoria para governar a terra Salomão na sua juventude disse Senhor este teu grande povo dame sabedoria e Deus lhe disse da sabedoria que me pediste e tudo que não me pediste te darei sabedoria abre portas para saber governar quando o ímpio governa o povo quando o sábio governa o povo folga quem habitará no monte do Senhor amém do Senhor é a terra e a sua plenitude então a terra e a plenitude do Senhor é entregue na mão do sábio não do astuto Labão era astuto o sábio o sábio é o que teme ao Senhor porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios quem subirá o monte santo do Senhor ou quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro do coração que não entrega sua alma a vaidade nem jura enganosamente ou seja ele não engana Labão é um homem que o seu gado multiplicou debaixo de engano a Bíblia fala daqueles que querem enriquecer e enriquecem debaixo de engano Jacó tem a bênção Jacó tem a herança do Senhor Jacó tem o Espírito de Deus a aliança que Deus fez com Abraão está sobre ele os olhos do Senhor estavam sobre Jacó não sobre Labão então é Labão aqui do lado a olhar e dizer eu sei que ele tem então em vez dele se associar para receber pela graça pela transferência ele apoderou-se dele para lhe roubar para lhe usurpar por 21 anos a Bíblia nos conta que Labão enganou Jacó queridos irmãos ser enganado um dia é para nós motivos de muita coisa 21 anos era Jacó ingênuo ou Jacó tinha um coração puro eu tenho partilhado com alguns irmãos sobre essa questão temos que parar de coroar Labão temos que parar de coroar o ímpio o ímpio é aquele que não foi instruído no temor ao Senhor logo queridos irmãos você já foi enganado você já foi roubado você já foi traído esfaqueado nas costas abandonado no compromisso porque a Bíblia diz em Timóteo que nos últimos tempos seriam tempos difíceis trabalhosos porque os homens seriam amantes de si mesmos infiéis nos contratos corruptos mais amigos dos maus do que dos bons e aí vai a lista daquilo que nós vemos na juventude na sociedade dos homens infiéis quem te engana não é vivo eu quero falar para ti que você que carrega um sentimento de que pastor veja só o que fizeram comigo a verdade na realidade que as pessoas começaram a fazer nas trevas no mundo que jaz nas trevas no maligno os homens começaram a olhar para quem é maligno como alguém forte mas na realidade queridos irmãos se eu for roubado se eu for enganado eu sou justo se eu enganar se eu roubar eu estou a ser injusto então há uma confusão de algum modo uma coroação do ímpio por meio daqueles que sofreram alguma decepção queridos irmãos deixa eu te explicar uma coisa pare de deitar a tua autoestima o teu valor no lixo o teu favor vem do senhor se Labão tentou roubar o favor que estava sobre Jacó é um testemunho de que Labão é filho das trevas não é sábio não é justo não é vivo então quando você ouve alguém dizer você tu tens que tu tens que ser mais vivo as pessoas te enganam muito peraí ainda uma coisa é ter sabedoria e temor ao senhor outra coisa agora é para você ficar endurecido mãos sujas coração contaminado porque no passado alguém te enganou nós precisamos de entender isso queridos irmãos muitos endureceram os corações porque eles disseram que alguém lhes enganou no passado na formação dos gangues que nós vimos no meio da juventude quer HDA quer os squadres alamedas não sei mais e todos babilônias esses grupos de jovens tropas do Kuwait e muitos outros por aí que se falam a história qual é como eles eram agredidos ou maltratados então os HDA homens das artes então as pessoas começaram a ir treinar também para que ninguém pudesse ter vantagem sobre ele resultou em pessoas serem enterradas eles não ficaram mais vivos quem subirá ao monte do Senhor todos nós subimos mas a pergunta a seguir é quem é que permanecerá lá porque quando você sobe a herança a graça o favor de Deus se manifesta na tua vida e Labão veio Labão está atento quando Isaac em Gênesis 28 ou Gênesis 26 quando Isaac começa em Gênesis 26 verso 15 Isaac começa a cavar os poços eles estavam a ver contenderam com o poço entulharam o poço quando ele cavou o segundo poço eles estavam a ver contenderam e entulharam o poço queridos irmãos quem contende contigo não sabe usar aquilo que ele tenta tirar da tua mão por isso que eles entulharam um cavou o outro entulhou é o que nós estamos a ver nos dias de hoje mas no terceiro poço me chama atenção não só que não contenderam com ele mas ele não desistiu Jacó é filho de Isaac ele herdou-se do pai dele porque que ele não desistiu porque o coração dele não ficou manchado com ofensa o coração dele não ficou ferido e desanimado com palavras torpes que sairiam da boca de muitos que depois de serem enganados depois da contenda começarem a dizer se Deus fosse comigo isso não aconteceria vejam o que fizeram comigo coitado de mim as pessoas fazem sempre isso comigo eu sou muito burro muitas pessoas dizem eu não aprendo não 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 querido irmão o justo tem que permanecer justo o ímpio ele é ímpio você precisa de entender a realidade querido irmão ímpio é ímpio e se o ímpio quiser enganar não é porque você não é sábio o ímpio se quiser enganar é porque ele é sua natureza logo voltando aqui do senhor é a terra ao sábio depois de ser instruído o temor ao senhor lhe é dada a terra e sobre o ímpio continuando a ler joão capítulo 15 verso 17 em diante escuta-me mostrar-te-ei e o que vi te contarei o que os sábios anunciaram que o ouviram dos seus pais e o não ocultaram aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo no curto número de anos que se reservam para o tirano glória a Deus o sonido dos horrores está nos seus ouvidos até na paz lhe sobrevém o assolador glória a Deus nos seus curtos anos de vida nos seus curtos anos de vida mas veja o que está escrito de novo sobre o ímpio quantos anos de vida há curtos debaixo de quem? do tirano o ímpio é governado e será governado pelo tirano o sábio não aceita ser governado pelo tirano porque ele tem sabedoria ele tem temor ao Senhor ele sabe fazer as coisas Jacó sujeitou-se ao tirano mas quando Jacó consultou a Deus a Bíblia diz que Deus deu uma estratégia a Jacó em que as varas descascadas era a visão das ovelhas que quando fossem suprir as suas necessidades beberem a água elas viam e quando elas se multiplicassem multiplicavam o que elas viam eis agora a sabedoria do Senhor a julgar a favor de Jacó e dessa maneira o número de ovelhas de Jacó foi maior do que aquela de Labão o homem que tentava lhe usurpar da graça lembre-se que Jacó era o homem que tem a graça de Deus ele é o homem que tem a semente do Senhor é a palavra do Senhor e de repente Labão não tem e Labão não era distante até era próximo era primo da sua mãe creio então o que acontece Labão de repente começa a cobiçar o que ele tinha bem se ele tiver aqui ele vai me fazer enriquecer Abraão disse ao rei de Sodoma não receberei nada de ti para que não digas tu que me enriquecestes esse mesmo homem Abraão é o avô de Jacó Isaac ficou mais rico do que todos os homens na terra a pedido do rei Abimelec ele foi expulso da terra porque já não aguentava porque as riquezas passaram para as mãos dele porque da terra a terra do Senhor e o que nela há a plenitude e tudo que nela há é dado ao que lhe teme então Abraão instrui Isaac em temor ao Senhor e agora eis que Isaac lhe é dado a terra e todos os recursos tudo que era da terra começa a vir para Isaac a ponto que lhe pedem para ele ser expulso da terra mas eles não sabiam como governar sua terra a pergunta é quando Isaac foi embora não levou consigo a sua riqueza quando Isaac foi embora aprenderam eles a governar a terra não a terra é do Senhor e ela foi dada ao que lhe teme para que ele possa governá-la agora repare bem o que nós acabamos de ler agora nós vemos Isaac instrui Jacó e Jacó agora ele é paralisado ele é enganado por Labão ele podia ter ficado ferido podia ter ficado ofendido isso se calhar uma resposta natural às nossas emoções ou das nossas emoções mas vamos olhar aqui para a pergunta quem subirá e quem estará ou permanecerá no lugar santo vamos olhar no ponto de vista de maturidade espiritual de temor ao Senhor e se entulharam os poços o que dizes disso não é justo e se te enganaram não é justa por que coroar o ímpio por que olhar para o ímpio como alguém que é de vantagem quer ser tu também como um ímpio está escrito não cobices a prosperidade do ímpio por que porque depois disso vem a destruição mas o justo prossiga em ser justo e o Senhor te leva a águas tranquilas é isso exatamente que nós temos que entender queridos irmãos nada nessa vida é garantido só uma coisa é garantida a palavra do Senhor se a palavra permanecer na tua boca o Senhor te livra de todas as ciladas que o ímpio lança contra a tua vida eles venderam José dizendo veremos o que será dos seus sonhos e nós sabemos o que foi do sonho de José porque Deus vela para cumprir a sua palavra José não ficou com as mãos manchadas José não ficou com o coração contaminado eles chegaram eles disseram José vai nos matar e José disse o que vocês intentaram para o mal Deus intentou para o bem então queridos irmãos deixa eu te falar uma coisa nessa noite portas Deus abre mas quando o ímpio tenta fechar o que abriu a porta é o dono da terra não limita a tua confiança no Senhor numa porta se a porta se fecha se entulham os poços a terra do Senhor o poço fica onde? não fica na terra a terra do Senhor Ruth era a mulher viúva a mulher pobre a mulher a mulher a mulher a espigas de milho no dia seguinte ela era dona do campo por que que lhe foi dado o lugar de dona do campo? porque a terra é dada ao que foi instruído no temor ao Senhor para que ele governe porém porém o ímpio sente pena de si mesmo e raiva ou inveja do outro que tem o favor mas por que tem o favor e o outro não tem? porque se quiseres e ouvires comerás o melhor da terra queridos irmãos eu se calhar não tenho muito mais a te dizer eu quero só permanecer nesses pontos porque o ímpio é aquele que não é ou recusa a ser instruído o sábio é aquele que aceita ser instruído no temor ao Senhor e o Senhor ele levanta para governar na terra do Senhor por que? porque ele está na presença do Senhor amém aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega sua alma a vaidade nem jura enganosamente Labão na terra dele multiplicaram a frente dele e Lavei e não tinha nada que ele poderia fazer não havia mais engano nem fraudulência nenhuma que ele poderia paralisar o favor de Deus nessa noite eu vim mesmo te dizer o Senhor está fazendo separação entre tua vida e as tuas lutas entre tua vida e os teus inimigos também Deus está além do refrigério amém Deus está te dar o temor a ele mantém teu coração limpo mantém tuas mãos limpas se me engano ele não é vivo a única visão dele foi pensar que eu sou o que eu tenho não o que eu tenho é herança do dono da terra sujar minhas mãos e contaminar o meu coração é me afastar do dono da terra eu quero manter minha proximidade ao dono da terra então David disse isso Senhor peguei contra ti só não tira de mim o teu espírito o ímpio do Saúl disse vem comigo Samuel para que o povo pense que tu estás comigo o ímpio vive da aparência mas David disse não tira de mim o teu espírito porque foi o espírito que lhe mostrou que ele seria rei foi o espírito que lhe confirmou que ele iria viver o que Deus lhe prometeu foi o espírito de Deus que lhe deu sabedoria para escrever os salmos que vocês estão a ler agora foi o espírito de Deus que lhe deu sabedoria para governar foi o espírito de Deus que lhe disse não te faltará herdeiro para continuar nesse ministério foi o espírito de Deus que lhe deu visão e entendimento para derrubar os inimigos de Deus foi o espírito de Deus que ungiu Davi para fazer separação entre o povo de Deus e os seus inimigos então nessa noite o Senhor te coroa de favor graça é dispensada graça é liberada sobre a tua vida em nome de Jesus e então ele disse ei levantai ó portas as vossas cabeças quem são as portas portas são lugares de acesso nós somos portas levantai ó portas as vossas cabeças então você que está com a cabeça para baixo levanta a tua cabeça e olha para o alto você é a geração daqueles que foi chamado para buscar o Senhor em espírito em verdade não em função do que aconteceu ou o que deixou de acontecer você não deixa de adorar Deus porque não aconteceu você não adora Deus porque deu certo não você adora porque você é instruído no temor ao Senhor logo você lhe adora de contínuo quando deu certo de contínuo quando não fechou mas então quando te vem adorar quando era suposto parais de orar eles te perguntam mas como é possível porque o plano foi veremos o que será feito dos seus sonhos José se tornou o governador o homem instruído no temor ao Senhor ele governará ele governará a terra a terra é do Senhor e ele sendo estrangeiro governou em terra estrangeira porque a terra era do Senhor se os homens criam fronteiras ou passaporte a terra é do Senhor favor divino glória a Deus glória a Deus glória a Deus amém nós somos essa geração dos que se agarram ao Deus de Jacó o Deus de Jacó livrou Jacó do engano o meu Deus vai te livrar do engano o meu Deus vai te livrar de quem tenta te enganar de quem tenta usurpar tua herança de quem tenta manter colocar a mão naquilo que o Senhor te entregou naquilo que o Senhor te disse vai não te mandei eu prospera o Senhor vai vencer aleluia quem é esse rei da glória é o Deus dos exércitos é o que batalha por ti ele combaterá todos os inimigos nessa noite se profeta da casa do Senhor ouça se uma voz para as nações ouça o Senhor está fazendo caminho está fazendo separação entre a promessa que Deus te deu e os que tentam se apoderar da promessa sobre a tua vida a palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus amém então podem entulhar poços Reobot é o lugar onde eles não puderam mais contender quando ele próprio Labão viu a multiplicação das ovelhas ele não pôde mais contender vai contender como amém portas se fecharam na tua vida alegre-se alegre-se cantando o Senhor cânticos de livramento talvez seja o Senhor a te livrar talvez seja o Senhor a te tirar antes que o ímpio seja destruído o Senhor é contigo o Senhor é contigo aleluia amém e amém e amém glória a Deus nessa noite eu quero só orar por ti antes de terminarmos em adoração o Deus da paz o bom Deus o meu Deus o Deus da tua salvação ele fortaleça fortifique e edifique a tua fé a tua salvação no nome de Jesus e as portas que se fecharam que foi o Senhor a permitir eu impeço que elas se abram novamente e as portas que o Senhor ordenou eu ordeno que elas se manifestem em tempo recorde instantaneamente anjos sejam liberados sobre a tua vida e ative-se aquilo que o Senhor ordenou poços que foram fechados o Senhor te mostra poços dignos de serem cavados o Senhor é contigo vai diante de Deus Senhor o teu servo Mauro o teu servo Livramão ele falou isso tu velas para cumprir a palavra do teu servo vai diante do meu Deus o teu Deus e você verá a graça em nome de Jesus Aleluia Amém e Amém Glória a Deus Regenerados Regenerados pelo Espírito Cheios de esperança E como os montes desciam não se abalam Regenerados Regenerados pelo Espírito Somos cheios Cheios de esperança E como os montes de cião que não se abalam Assim somos nós A geração que te adora Senhor Assim somos nós A geração que te adora Senhor Assim somos nós Assim somos nós A geração Que te adora Senhor Jesus Assim somos nós Nós somos a geração Que te adora Senhor Jesus A geração A geração Somos a geração Somos a geração A geração A geração A geração A geração A geração Que te adora A geração 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 Amém